Da Costa, hoje eu vou te ensinar, fazer um vídeo te ensinando, que esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Como você vê mensagem apagada no celular. Ó, vou mandar uma mensagem desse celular, ó. Ó, boa noite. Mandei, ó. Chegou aqui, ó. Já chegou. Ó, boa. Deixa eu mostrar só pra você ver, ó. Boa noite. Apaguei pra todos. Aí agora aqui, ó. Ó. Você vai, ó. Te mostrar que chegou. Ó, boa noite. Tá vendo? Aí agora, ó. Chegou. Aí agora aqui eu mandei, vou apagar, ó. Vou apagar. Ó, vou apagar pra todos. Apaguei. Agora você faz como, ó. Você vai. Aqui, ó. Em configurações. Aí você sobe aqui, ó. Aqui, ó. Ó, peraí. Configurações. Aí vem aqui, ó. Em notificações. Primeiro você vai em configurações. Depois você vem aqui em notificações. Vamos voltar lá. Ó. Configurações. Agora, notificações. Aí você sobe. Aí vem aqui em configurações avançada. Tá vendo, ó? E depois você vem aqui, ó. Histórico de notificações. Ó. Cadê? Peraí. Encostei. Não era pra encostar. Ó. Para apertar. Você não vê o número. Peraí. Ó. Ó, boa noite. Tá vendo aqui, ó? Boa noite. Que eu mandei. Viu? Muito fácil. Super fácil. Esse telefone aqui é Samsung. Tá? Aí eu mandei desse aqui. Esse daqui é o K9. Mandei do K9. Tá? Pra Samsung. Super fácil. Às vezes, se tiver, vamos dizer assim. É. Acredito que com 20 dias, 15, você consegue ver. Não sei se até um mês. Tem algumas mensagens que até um mês você consegue. Depende também do celular. Tá? Mas assim, apagar a mensagem. Você quer ver rápido? Você consegue. Super fácil. Não tem como você errar. Tá bom? Espero que você tenha gostado.